Nos últimos dias surgiram muitas notícias sobre as lojas americanas, o rombo de 20 bilhões de reais, mas o importante é a gente focar no proprietário delas, o Jorge Paulo Lehman. O que você não sabe é que as americanas e seu dono vêm atuando com todas as forças para que a esquerda mande em você até o fim da sua vida. E também estão por trás da colocação da assombração de nove dedos na cadeira de presidente. Como? Você verá após a vinheta! O Brasil é um país tosco, dominado culturalmente por gente tosca e por isso faz sentido começar a examinar a origem de nossa miséria pela tosquíssima Juliette, a ex-BBB que ninguém sabe para que serve. Mas como no Brasil falta de talento nunca foi um obstáculo para a popularidade, ela tem mais de 32 milhões de seguidores, é embaixadora das americanas e fez campanha para a Lula. Além disso, Juliette também fez campanha para que jovens de 16 e 17 anos tirassem o título eleitoral. Outra que também fez campanha para o Lula e para os jovens tirarem o título foi a Anitta. A funkeira estrelou propagandas para o Burger King, que também é do Paulo Lehman, o dono das americanas. Coincidência, né? Na mesma época, Anitta fez ativismo em defesa da Amazônia e contra o desmatamento de florestas. Com um detalhe, a Burger King foi acusada de desmatar a Amazônia. Ironia, né? De acordo com o site do TSE, a campanha para os jovens levou cerca de 2,1 milhões de pessoas entre 16 e 17 anos a tirarem o primeiro título eleitoral. Por coincidência, a diferença de votos que garantiu a vitória a Lula no segundo turno, de acordo com as urnas não auditáveis, foi de apenas 2 milhões. Agora vem a parte mais interessante. O mercado publicitário evita contratar artistas engajados politicamente. Mas o Lehman nunca ligou para isso. Ele contrata mesmo se for de esquerda. Em 2022, o menino Felipe Neto revelou que estava há dois anos sem fazer publicidade, exceto para Americanas, do Lehman. E dá resultado, né? Porque não tem jeito. Dá resultado. Lógico que dá. Nenhuma marca quer se associar a mim, por exemplo. Tirando a Americanas que faz o show da Black Friday, eu estou há dois anos sem fechar uma publicidade para uma empresa que tem escritório no Brasil. Eu só fecho o jogo. É só game aqui no canal. Eu não faço uma publi. Vocês podem perceber. Então, por quê? Porque as marcas não querem ter esse feedback desses bolsonaristas. É bizarro. Aliás, qualquer Zé Ruela, que teve seus 5 minutinhos de fama falando mal do Bolsonaro nas redes sociais, já era contratado para fazer publicidade para Americanas, como o humoriste mais sem graça do mundo, que viralizou um vídeo sobre as vacinas da Pfizer. Logo depois, o menino começou a participar de programas do GNT. Da Globo. E por falar em GNT, o Saia Justa começou a discutir sobre probesa menstrual. O programa entrevistou pesquisadores de uma ONG chamada Eleva, que mostrava a importância da distribuição gratuita de absorventes. A entidade é financiada por... Lehmann. Na mesma época, Batata Amaral, deputada de esquerda bancada pelo Lehmann, também encampou essa briga. Deve ser só coincidência. Desde então, Astrid Fontenelle começou a pressionar via redes sociais para que o projeto de lei fosse aprovado. A pressão de Astrid trouxe bons resultados financeiros. A apresentadora começou a fazer palestras para as americanas e virou embaixadora de uma água da Ambev, que, aliás, também é uma empresa do Lehmann. Mas o lobby ultrapassa o universo do entretenimento e chega aos jornalistas. Ano passado, a Fundação Lehmann organizou o Brasil Conference 2022 e recebeu vários convidados. Vera Magalhães e Liane Canteiede entrevistaram Temer, o ex-presidente que colocou Alexandre de Moraes no STF. Aliás, foi no dia da conferência, 9 de abril de 2022, que o Lehmann disse que o Brasil teria um novo presidente. Como é que ele já sabia? Se você prestar atenção em alguns dos convidados da conferência patrocinada por Lehmann, verá que hoje muitos deles mantêm uma relação bem próxima com o governo Lula. Djamila Ribeiro e Barroso estavam presentes na conferência. A escritora fez campanha para o TSE. Augusto de Arruda Botelho, que vivia apanhando do Caio Coppola nos debates da CNN, também esteve na conferência e hoje é secretário nacional de Justiça. Bárbara Gântia já disse que a estratégia da esquerda é prepará-lo para ser presidente do país futuramente. Ou seja, a turma de esquerda que finge odiar o mercado e se diz preocupada com os direitos humanos é a mesma que ganha muito dinheiro às custas de opressores do mercado. Um terço da dívida da Americanas é com bancos públicos, ou seja, nossa grana. Lehmann usa nosso dinheiro para bancar artistas e jornalistas lacradores e manter o Brasil sempre na esquerda. É uma briga de Davi e Golias, mas de vez em quando aparece um ponto fora da curva como Bolsonaro e nem todo o dinheiro do mundo consegue fabricar em laboratório esse carisma junto ao povo. Mas eles vão tentar. Como a gente pode impedir? Espalhando a mensagem pelas redes sociais, como fez o autor de todas essas descobertas, Henrique Soldano, no Twitter dele. Eu recomendo que você o siga. Ele sabe muito. Outra maneira, e eu nem precisava lembrar disso, é boicotar essas marcas. Americanas, Ambev, Burger King, essas empresas te odeiam. Não dê dinheiro a quem te odeia. A Unicef chama isso de pobreza menstrual, uma condição que afeta milhões de mulheres no mundo todo. O Senado aprovou ontem um projeto de lei que prevê a distribuição gratuita de absorventes para estudantes. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Obrigado. 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 Obrigado.